Mãe deixa a filha de 8 anos namorar menino de 13 e faz revelação assustadora. Galera, uma menina identificada como Milana, de apenas 8 anos de idade, que tem milhares de seguidores nas redes sociais, acabou assustando todo mundo ao assumir para o público que está namorando um menino de 13 anos de idade. Todos os dias ela posta em seu perfil na rede social, fotos fazendo carinho e beijando o seu namorado. No maior love. E diante disso, como ela é muito famosa, o caso acabou chamando muita atenção. E rapidamente as autoridades foram procurar a mãe dessa menina e perguntar o que ela achava disso. E ela surpreendeu as autoridades ao falar que a vida é da filha dela. E a sua filha tem que saber o que é melhor para ela. Ela apoia totalmente esse namoro e falou que o que importa é se sua filha está feliz. Muitas pessoas ficaram indignadas com a atitude dessa mãe. E falou que é um absurdo uma menina dessa idade já estar namorando. Teria que estar brincando e estudando. Mas me conta aqui nos comentários o que vocês acham. Certo ou errado uma menina dessa idade já estar namorando. E o que vocês acharam da atitude dessa mãe? Curte esse vídeo e me segue para receber mais notícias. E aí E aí E aí E aí